Entrando em sua décima edição, o Comunicação e Destaque, organizado pelos alunos do curso de Rádio, TV e Internet, traz como tema este ano a história da televisão brasileira. Aguardado durante todo o ano pelos alunos de Comunicação Social, o evento promete inúmeras surpresas, além do tradicional concurso que elege o professor e alunos destaques do ano. Do preto e branco ao sinal digital, o Comunicação e Destaque 2015 convidou o público a ingressar em uma inesquecível viagem no tempo. Passou por momentos marcantes, figuras memoráveis e personagens inesquecíveis da história da televisão brasileira. Com a missão de dirigir a própria sala, Valterson contou os desafios da produção. A gente ficou muito, todo mundo que apresenta Comunicação e Destaque fica com muito receio de falha, né? Pô, será que vai falhar alguma coisa? A maior dificuldade que a gente teve foi no início mesmo, de definir a equipe. Porque na nossa sala tem muita gente talentosa e muita gente querendo fazer as coisas. Ah, eu quero fazer, eu quero ajudar. Então a gente queria pegar o melhor de cada um. Então assim, foi no início que a gente teve a maior dificuldade, separar as equipes. A grande evolução é o trabalho em equipe. Eles começam o projeto muito dividido, são várias vozes na sala, todo mundo tem ideia. Com o passar do trabalho, eles vão afinando isso e terminam com uma equipe, com uma voz só. Isso é uma diferença bem gritante quando a gente começa o trabalho. Premiado pela quarta vez, Miguel se mostrou grato e dedicou o prêmio aos professores. É o reconhecimento de um trabalho. Eu fico muito feliz de participar de um grupo tão importante, de um conjunto de professores tão talentosos e eu consegui esse prêmio. E todos os anos eu dedico a esses professores também. E todos os anos eu vou fazer o trabalho.